Cristo, Jesus, no teu santíssimo corpo e sangue vens aos lugares difíceis da nossa história, os nossos cáceres e as nossas prisões. Levas-nos contigo para a luz, vens às nossas agitações e deixas a cada um de nós a tua paz. E os nossos olhos que estão abertos e que tantas vezes cegos porque não vêem com o teu amor, tu fazes recuperar os olhos do amor em nós, em cada um de nós. Curas, as feridas da nossa história antiga, escondida, esquecida, recente e presente. Obrigada. 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 Fica aqui, junto a nós E tua paz reinará Dai-nos a paz Dai-nos a paz No coração Oh, Jesus Dai-nos a paz Dai-nos a paz No coração Oh, Jesus Fica aqui Junto a nós Fica aqui Junto a nós E tua paz Dai-nos a 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 paz Aqui estamos Oh, Cristo Diante de ti Para te adorar Para te bem dizer Para te glorificar Abra em cada um de nós O céu do nosso batismo Envia o teu espírito santo O paráclito O paráclito O consolador Para nos guiar Para nos proteger Ensina-nos a paz Ensina-nos Nos nossos lugares Nos nossos lugares fechados Nos nossos lugares fechados Faz brilhar a luz do teu amor E o fogo do teu espírito Que nos console Que nos aconchega Que entregamos Todos os que vivem A fragilidade Da sua fé Todos os que andam Divididos Nas suas crenças Todos os que estão Desiludidos Faz-nos reencontrar O caminho Que és tu, oh Cristo Te adoramos Te bem dizemos Te glorificamos Tantum ergo Sacramentum Venerem ursernui Et anticum documentum Novos sedat ritui Prestet fides supplementum Sensum defectui Genitori Genitoque Laus et jubilat-sio Salus honor virtus quoque Sit et benedic-sio Procedenti abutroque Comparsit laudat-sio Amen Amen Amém.